A rua está 177, isso é a gente lá, e está 177. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. A rua está 177, isso é a gente lá. Obrigado.